Música Pelo brilho dos teus olhos eu vejo tanta luz Amor, ternura e paz Quando você me diz o amor é fora de sério O amor que você sempre tolera de ter O mundo teu que você sempre cumpriou O mundo seu que você conduziu O mundo seu, o mundo seu Amor fora de glória O amor fora de roda é bom O amor que vai chegar E tu agora está Pra acabar a solidão A tristeza que não tem Você não sabe Tudo lá fora O mundo seu, o mundo seu, o mundo seu Acompanha quando a morte vem chegando E você não tem pra onde ir Anunciar Sai de palco nas suas vidas Você é minha paixão Você é minha paixão Mal desenvolvida Mal desenvolvida Música 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 Música